E agora vamos falar das loucuras do Presidente da República e a tentativa da luta armada no Brasil, vai! Horas após os governadores discutirem a atuação das polícias militares nas manifestações marcadas para 7 de setembro, a Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil, a AMI Brasil, a segunda maior da categoria, divulgou uma nota dizendo que as PMs seguirão o exército no caso de defesa interna ou de ruptura institucional. De acordo com o texto, as polícias militares não podem ser empregadas de forma disfuncional por nenhum governador, pois são instituições de Estado e não de governo. E a principal organização dos policiais, Reinaldo, é a chamada Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares. O jornal Estado de São Paulo questionou essa entidade sobre se ela tem orientado a participação nos atos do 7 de setembro. A instituição declarou que ainda não deliberou. Haverá uma reunião na próxima quinta-feira e o tema deve ser discutido. Bom, a Associação Nacional dos Militares Estaduais, começa aqui, essa daí é uma sindicalização disfarçada, o que é proibido, né? Não é mesmo? Eu gostei disso, ou a gente segue o exército, ou para seguir a Constituição ou para a ruptura institucional. Quer dizer, o samba do militar doido, né? O samba do PM doido. Como é que é? Nós seguiremos o exército porque nós somos entidades de Estado e não podemos ter um uso disfuncional pelos governadores? O que isso significa? Sim, segundo a Constituição, as PMs são forças reserva do Estado, do exército. Agora, elas estão submetidas à legislação estadual. A sua regulação é a legislação estadual. Elas são forças reserva das forças armadas, no caso de as forças armadas serem chamadas a intervir de acordo com a Constituição. Não para dar golpe. Isso é uma loucura. Agora, notem, notem, a confusão em que estamos metidos. Não é, senhor Procurador-Geral da República. O presidente... Ah, o que o Aras tem com isso? À medida que o presidente da República vai cometendo crimes e não há ninguém para fazer frente a seus crimes, o crime vai prosperando e se desdobrando. Para começo de conversa, uma questão muito mais funda aí, o Brasil vai ter que fazer esse debate. As polícias não podem ser militares. Que democracia do mundo tem polícia militar subordinada às forças armadas? Hein? A polícia militar em São Paulo não é a guarda nacional dos Estados Unidos. A polícia tem que ser civil. Pode ser uniformizada, etc. Mas ela não tem que estar subordinada às forças armadas. É preciso desmilitarizar a polícia. E isso não tira o seu poder de reprimir o crime em nenhum momento. Agora, nós temos isso aí, ó. Nós vamos seguir o exército. Bom, se seguir o exército, como o exército não vai dar golpe, tanto melhor. Agora, por que vocês não seguem o exército, então, também no que diz respeito à politização? Que história é essa de ter militar por aí, policial militar, convocando uma manifestação? É muito grave isso que está em curso no Brasil. Falamos isso ontem aqui. E nós estamos vendo aí. Olha o que dá ter um presidente da república que não respeita a Constituição. Que não respeita a democracia. E com alguns deputados, está aí. Eis aí, procurador-geral. Está aqui um caso para a vossa excelência. Quer ver? Está aqui um caso para a vossa excelência. Vai lá. Diga aí. O deputado federal Coronel Tadeu, do PSL, afirmou ao portal UOL, que policiais militares de cidades do interior de São Paulo, como Itapitininga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Bauru e também Campinas, estão se organizando para comparecer em massa à manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro. Segundo ele, são pelo menos 50 ônibus que já foram alugados pela categoria nessas cidades. Embora o regimento disciplinar da polícia determine que policiais da ativa não podem participar de manifestações de caráter político partidário, o deputado afirma que nada impede que PMs apoiem o presidente como brasileiros. Para o parlamentar, os policiais têm certidão de nascimento e, com isso, o direito de ser um patriota. O deputado afirmou ainda que os policiais do interior viram a paisana e disse acreditar que não portarão armas. Está aí, procurador-geral. O senhor sabe que o coronel Tadeu não está exatamente apenas reportando, ele está incentivando essa participação. E outra, não é o regimento disciplinar apenas também. Existe o regimento disciplinar, mas o que impede policial militar de se manifestar politicamente é a Constituição. É a Constituição. Vale para eles o que vale para as Forças Armadas. São as mesmas restrições, seja quanto a politização, seja quanto a greve, etc. Valem as mesmas regras que valem para as Forças Armadas. E, no entanto, está aí. Aliás, eu insisto, tem um sindicato disfarçado que também é proibido. Tem outros estados também, é isso? Isso, levantamento do Estadão mostra que PMs de pelo menos outros cinco estados, além de São Paulo, estão fazendo convocações desse ato do 7 de setembro pelas redes sociais. São eles, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará e Paraíba. Olha, vocês ouvirão agora aqui a palavra de especialistas defendendo punição severa, que é o que eu defendo também. Ah, se houver punição, nós vamos, tá bom, vamos enfrentar. Ou a sociedade vira refém de pessoas para as quais ela, a sociedade, dá armas. E aí é preciso que o Ministério Público, na esfera federal, nos estados, tomem as devidas providências. Vamos lá. Especialistas ouvidos pelo jornal O Globo defendem punições para conter a politização das PMs nos estados. A diretora executiva do Instituto Sol da Paz, Carolina Ricardo, e o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva, afirmaram que o governador João Dória acertou em afastar o coronel Alexander Lacerda, chefe do comando de policiamento do interior 7, da região de Sorocaba. Já o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, disse que um fator agravante nessa crise foi a não punição do exército contra Eduardo Pazuello. Foi mesmo, e foi mesmo. O Pazuello não subiu no palanque junto com o Bolsonaro? O exército não fez nada? Não puniu? Não viu falha nenhuma? Aliás, até o vice-presidente da República, Milton Mourão, disse que aquilo teria efeitos negativos. Ah não, a politização é mais antiga do que isso, mas é claro que isso estimula. É claro que estimula. Por falar nisso, tem aí uma história envolvendo o sigilo. A controladoria-geral da União atendeu parcialmente a um recurso apresentado pelo jornal Folha de São Paulo e determinou que o exército apresente à Folha os extratos do procedimento administrativo que livrou de punição o general Eduardo Pazuello. Extratos que devem ser apresentados em até 20 dias. O ouvidor-geral da União, o Valmir Gomes Dias, não autorizou o compartilhamento de todos os documentos. Ele aceitou a argumentação do exército, segundo quem a publicidade desses papéis iria afetar a imagem do comandante da força, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, além de ter um reflexo nos preceitos de hierarquia e disciplina. Um general da ativa sobe num palanque, faz política. Não pode. Ele não é punido. Pergunta-se, por que não foi punido segundo as normas legais? Não podemos contar para vocês. Ou isso afetará a imagem do comandante do exército. Porra, mas agora que eu queria saber o que foi que fez o comandante do exército, que a gente não pode saber o que ele fez, porque senão afeta a imagem dele. Você legou sigilo, porque isso diria respeito à vida pessoal do Pazuello. Subir em palanque, diz respeito à vida pessoal do general. Olha o estágio do atraso da democracia por aqui. Por que é que os militares se sentem no direito de dizer quem pode e quem vai fazer o quê? Em que democracia do mundo isso acontece? Como diz a velha frase, se só dá no Brasil ou é jabuticaba, é besteira. A primeira parte da frase é mentira, viu, Valde Benito? Porque tem jabuticaba e o mundo é para ir. A diferença é que só a gente come jabuticaba. Ah, mas é bom. Quero dizer ao mundo que tem jabuticaba, pode comer que é bom. Eu tenho, aliás, uma no jardim aí, muito frutífera. Muito produtiva. Né? Em que país do mundo? Tem muita coisa a se fazer. Muita coisa a se fazer. Essa cultura precisa mudar. E vai mudar. Ou não sairemos do atraso. Não pensem, não. Não é assim. Hoje os investimentos sumiram. Está tudo parado. O Brasil realmente está se transformando em um párea mundial. em razão dessa mentalidade. Dessa mentalidade. De forças que se consideram forças de intervenção na sociedade e que encontraram pela frente um logro que aparentemente vai representar, vai botar em prática a sua utopia. Só que não é uma utopia. É um pesadelo. É uma distopia. É uma regressão. E que leva o país como está levando para o buraco. Punição exemplar. É disso que precisa. Tza cara. Tza cara. Obrigado.